Essa história começa em 1997. A minha mãe tinha 16 anos de idade, quando ela resolveu casar com meu pai com 33 anos de idade. Assim, uma diferença muito grande. Porém, eles estavam apaixonados. No começo, mil maravilhas, é só flores, né? Só coisa boa. Dois anos depois, em 1999, nasce o meu irmão. A minha família sempre morou no Espírito Santo. Mas a minha mãe conta que o maior defeito do meu pai é que ele gastava muito dinheiro com bebida. E, além de tudo, ele gostava de esbanjar o seu dinheiro para os seus supostos amigos. Até que um dia, meu pai arrumou um emprego no açougue. Minha mãe conta que foi maravilhoso, porque o dono do açougue sempre mandava carne para casa. E foi uma época, assim, digamos, farturenta na época para a minha família, né? Só que aí, com o tempo, o meu pai começou a fazer o quê? Pegar bebida no açougue, se dividar, beber e deixar muitas coisas em aberto, de prestação, essas coisas. E aí, as coisas começaram a apertar dentro de casa. Ele perdeu o emprego, teve que voltar a trabalhar de bico. E o meu irmãozinho era recém-nascido. Ele estava perdendo as roupinhas, que, né, cresce muito rápido. E tinha fralda, tinha pomada, tinha outras coisas que tinha que manter a criança. E minha mãe não estava com condições para isso. Então, ela trabalhava de doméstica e tudo que o meu irmão tinha era de doação. Ela mantinha o meu irmão através das doações que ela tinha. E aí, ela conta que o meu pai começou a ir de mal a pior, porque ele começou a mentir para ela. Ele começou a... ele gastava o dinheiro inteiro. Ele falava que tinha pago as contas e as contas só chegavam e tudo piorava. Ele sumia, ele desaparecia. Aparecia, era tudo uma vida muito complicada, sabe, dos dois. Ela conta também que chegou 2003, ela foi engravidar de mim. Agora você pensa, passando perrengue com uma criança pequena, meu pai nessa situação de cachaça, gastando dinheiro, não colocando comida dentro de casa, com falta de responsabilidade com o meu irmão e com a minha mãe. E ainda parece eu na história para dificultar mais um pouquinho a vida deles, né? E aí, minha mãe conta que era muito complicado. Já teve vez, assim, tinha vez do meu pai sair para beber e chegar e ele chegava agressivo, né? Ele chegava bruto. Já tem história, assim, dele agredir minha mãe. Ele só cai ela mesmo, sabe? Assim, jogar ela no chão, dar soco na cara dela, bater a cabeça dela na geladeira. Tem um episódio da história dos meus pais que minha mãe conta que até dói, assim, no meu coração de contar. Que foi um dia que ela não tinha, eles não tinham o que comer dentro de casa. E minha mãe, ela comia só farinha. E dava farinha para o meu irmão comer, porque era a única coisa que eles tinham em casa. E quando eu chorava para mamar, eu ali com os meus quatro meses, bem pequenininha mesmo, ela dava o peito, mas não tinha leite. Ela não produzia leite. Eu chupava o peito dela como um bico, mais para poder me acalmar e dormir do que para me alimentar. Então, isso era muito triste. Então, devido a toda essa situação, essa agressividade, essa brigaiada dos dois e essa cachaça do meu pai que dificultava a vida deles, minha mãe resolveu mudar para um bairro próximo de mais ali a casa da minha avó, sabe? E a gente foi para a casa dela, onde morava minha tia e o meu primo. As brigas continuaram, ou seja, não mudou nada. A única coisa que, de fato, mudou é que a minha avó, pelo menos, dava comida para a minha mãe e para o meu irmão, né? Pelo menos ali eles tinham como se alimentar. Só que aí foram idas e vindas, brigas, minha mãe decidiu processar, entrar com o processo contra o meu pai por conta das agressões. E aí ela pegou, decidiu morar na casa da minha tia, da irmã dela. E assim eu fui. E essa época era muito doida. Eu comecei a ficar com a minha tia, né? Mais ou menos os meus quatro, até os meus sete anos, que era incrível. Minha tia era muito legal, muito amorosa comigo. Os meus pais saiam para trabalhar, me buscavam sempre mais ou menos umas sete horas da noite. Mas eu lembro que o meu pai, ele não mudou o jeito dele. Então, por conta do jeito agressivo, bruto e da cachaça que minha mãe já não estava suportando, minha mãe decidiu colocar um basta quando eu tinha sete anos de idade. E aí foi. Eu fui viver essa vida com a minha mãe. Bom, hoje eu tenho 17, faço 18 meses que vem. Meu irmão tem 21, meu pai tem 55 e minha mãe tem 41. E o meu irmão, ele fica o dia inteiro com o meu pai, né? Trabalha com o meu pai, mas à noite ele janta e dorme aqui em casa. E eu sou uma menina que estou trabalhando, que estou estudando, que acho minha mãe extremamente guerreira. Ela não deixa faltar nada para mim. Ela é muito sincera com a história dela. E isso traz uma identificação e uma amizade muito legal entre a gente. E hoje eu venho contar essa história por dois motivos, né? O primeiro é que eu não tenho uma água do meu pai. Eu acho que o problema dele foi ele ter escolhido a bebida. Se meu pai não tivesse escolhido a bebida ou quisesse, tivesse força para abdicar, tivesse escolhido a nossa família, eu tenho certeza que a gente estava junto, nós quatro, na nossa casa, tendo a nossa vida, sendo muito feliz. Mas ele escolheu a bebida. Mas tudo bem, eu entendo. Vou fazer o quê, né? Ele já é mais velho, a sua menina é mais velha, trabalha, estuda, ajuda a minha mãe. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas o segundo ponto é como é legal a gente ter uma mãe que conta uma história dela para a gente, para a gente aprender com a história, para a gente saber o que a gente quer para a nossa vida, para a gente não querer atrair uma pessoa que cause os problemas em você que a sua mãe teve. Então você fica um pouco mais esperta com quem você se envolve. Eu fico muito feliz por poder compartilhar isso e poder mostrar para as pessoas que às vezes a gente fica muito triste porque a família não deu certo, porque os pais se separaram. Mas às vezes é muito melhor vê-los separados e felizes do que vê-los juntos e ser uma casa de briga, xingamento, desordem e tristeza. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Bom, é muito triste quando a gente tem história de vício na nossa família, né? A gente consegue ter aí exemplos de pessoas que elas perdem família, elas perdem emprego, elas perdem o brilho da vida, elas perdem o interesse em fazer as coisas. E o que a gente pode aprender com essa pessoa é que a gente não quer esse vício para a gente. Porque a pessoa só para de ser viciada, ela só deixa de ser viciada se ela tiver um autocontrole muito grande. E uma pessoa que está viciada, o vício já controla essa pessoa. Então é uma luta interna muito potente. E é muito triste a gente ver pessoas viciadas perdendo famílias, perdendo uma vida que poderia estar toda feliz, digna, construindo coisas, passando perrengue, não construindo nada da vida, porque perde com coisas momentâneas. Então acho que o que a gente pode aprender dessa história é exatamente isso. O que você está fazendo com o seu dinheiro de momentânea? Você está destruindo sua família por conta disso? Você acha que você está entristecendo porque tem alguém de sua família que está viciada e você acha que essa pessoa não tem uma solução? Cuida da sua vida, entende? Você pode ajudar essa pessoa em palavras, em atitudes, claro, mas não é através da mágoa, através da raiva, através do rancor, através do ódio, que você vai conseguir mudar essa pessoa. E é muito bonito ver a resiliência dessa menina dessa história, mostrar que ela tem compaixão pelo pai, que entende que o pai é viciado, que ele escolheu a bebida, mas ela não deixa isso intoxicar ela, afetar ela, ao ponto dela conseguir valorizar mais ainda a mãe, reconhecer que a mãe é linda e maravilhosa e até entender para a vida dela que ela não quer. Ou seja, o pai não é nem exemplo de homem que ela quer para a vida dela. Isso é triste. Se você já passou por isso, deixe nos comentários, me mande sua história, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.